Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Surgiram hoje mais detalhes a respeito do primeiro acidente fatal envolvendo um carro autônomo. Um veículo inteligente da Uber atropelou uma mulher em Tempes, cidade do estado de Arizona, nos Estados Unidos, e ela morreu a caminho do hospital. A chefe de polícia que acompanha o caso disse que o carro provavelmente não teve culpa pelo acidente. Segundo a investigação, o veículo estava abaixo do limite de velocidade quando a vítima surgiu de repente no meio de uma rodovia. A mulher empurrava uma bicicleta coberta por sacos plásticos, o que pode ter confundido os sensores do carro. A polícia afirma que teria sido difícil evitar a colisão, mesmo que o carro estivesse sendo dirigido manualmente. O inquérito, porém, ainda não foi concluído.